Alô galera, venha ver o que eu fiz hoje para o meu almoço, olha só o meu cardápio hoje, dia de sábado. Eu estou fazendo esse frango, olha, pedaço de frango com um pedaço de linguiça. O que eu fiz com a linguiça? Peguei uma linguiça, lavei, coloquei debaixo da pia para tirar o excesso de gordura, um óleozinho que ela vem, né, com o próprio óleozinho dela, então lavei bastante, então cortei em pequenas rodelas, como vocês estão vendo, pequenas rodelas. Então eu coloquei em outra panela, assei, no próprio óleo dela não coloquei azeite, não coloquei nada, então ela vai assando, depois que ela está bastante, um pouco crocante, então eu joguei em cima desses pedaços de frango cozido. Uma panela só, coloquei, joguei esse pedaço de frango na panela e coloquei rodelas de linguiça. Isso aí foi uma ideia minha, não foi em receita nenhuma. Então, foi o que eu fiz. Coloquei pedaço de tomate, olha, que vocês estão vendo, então eu vou colocar aqui em cima. Faz muito bem para a saúde o tomate, olha, para enfeitear. É muito gostoso, olha, você joga em cima, então joga bastante. Olha aqui, pedaço de pimentão, mas fica uma delícia, uma delícia, olha para aqui. Vou desligar o fogo, que já está no ponto de comer. Vou mostrar para você também o meu feijão, típico do Nordeste. Olha aqui, olha só o meu feijão também, olha. Está na medida aqui, olha. Pedaço de carne seca, não é isso? E pedaço de bacon, verdura, olha. Chuchu. Cenoura. E o que você quiser, você implementa. Vou mostrar para vocês também o meu arroz. O meu arroz, eu faço dessa maneira, olha, olha só, soltinho. Eu refogo ele no alho. Um pouquinho de manteiga, ou margarina, você coloca. Então você coloca pedaço de cenoura, olha só. Coloca a água fervendo e deixa secar no fogo baixo. Está vendo? Está crocante. Então menina, esse aí é meu almoço. Espero que você tenha gostado. Olha só a minha cara. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.